Hummm, cheiro bom, sim, 9 reais, o bacon, 10, e a carne, hummm, o cheiro está bom demais, que delícia, pessoas mais familiares que frequentam esse local. É espetinho, hummm, vende também, é, caldinho também, ó, que delícia, né, boa noite, meu amigo, quer falar, tudo bom, quer falar para meus amigos aqui, quer que você vende, pessoal vinha aqui, é, espetinho, só espetinho, cerveja, é, cerveja, espetinho, é, pão de alho, caldinho, você está por quantos espetinhos desse? Boa noite, meu amigo, aqui estou em Boa Viagem, né, na Avenida Boa Viagem, no vídeo de hoje eu vou mostrar a você um espetinho ali bem legal, bem próximo aqui da pracinha de Boa Viagem, né, vamos aqui passeando, eu só não vou passar, opa, só não vou passar ali na pracinha de Boa Viagem, porque tem os pessoal lá cantando, né, aí não dá muito certo, vocês sabem, né. Hoje você vai ver o bairro de Boa Viagem, além da orla de Boa Viagem, vamos adentrar para dentro do bairro, né, você está vendo que aqui estou em uma área alta, mas no caso eu estou descendo, né, estou indo para a área baixa. Vamos lá, gente, coisa linda, meteoro. É, já pediu meu, já filmou o meu pedido, né, a moleque vem dando bolo de milho, bolo de milho, café, maravilha. Melhor demais o bolinho de milho, hmm, é uma delícia. Tá animado isso, nessa área aqui, sempre é assim, animada, principalmente a noite, né? A noite é legal. Eu tô com receita de passar ali, pô. De passar lá e dar direito a torar essa música, eu perdi o meu trabalho. Claro. Obrigado. Como aqui está escuro, parece que não apagaram a energia não, viu? Escuridão fatal, aqui era sempre claro. Isso é que está acontecendo. Vem a gente, senhor! Olá, minha amiga! Boa noite! Agora é castanha, tá? Castanha, aí está certo! A pessoa gosta muito, é bom! Beleza! Olha a nossa amiga aí! Ela mudou, o cardápio dela agora é castanha! Comida o pessoal compra muito! Oi? Que linda rapaz! Oi minha amiga, boa noite! Tudo bom? Valeu, obrigado vici! Deixa eu aqui... 70 é uma coisa aí! É 75! É! É, eu não cheguei aqui! Valeu, obrigado vici! Aqui 75, cadê ele? O acarajé! O acarajé que ela me deu, né? Estou aqui aguardar! Vou dar uma olhadinha aqui no cardápio! A coacinha é a 70, deusão do cardápio! Bebegas, bolinhos... Acarajé é 9 reais! Acarajé é 6 camarão! 13! Tem 16! 18! Tem 17! E aqui está a mãe da nossa amiga, né? A Mara do Acarajé! No caso fundou, né? E ela está aí, preparando o meu! Caruru, camarão... Pequeno, né? Sem casca! Camarão com casca! É pra levar, vici! É o vinagrete! Olha o monte que está aqui! É, passei um minutinho aqui aguardando, né? O acarajé que a nossa amiga deu! Agora vamos embora, com fé em deus! Deixei minha bicicleta aqui, né? Olha o crepe! A mulher do crepe aqui, ó! E esse crepe? E aí, tudo bom? Tudo! Graças a Deus! Melhor YouTube que teve aí, ó! Meu amigo Diva Rindo! Valeu, obrigado, gente! E aqui é o melhor crepe do Brasil! Exatamente! Eu experimentei, é muito gostoso! Recomendo! De nada! Fica logo aqui, gente, né? A na outra ali, gente! Beleza! Boa venda pra você, viu? Obrigado! De nada! É, gente! Vamos lá, né? Com esse passeio! Vai ser uma aventura muito grande hoje! Mas tá bem animada, viu? A pracinha! A pracinha é ser pracinha! Bem animada! Chega na Avenida Conselheiro Guaguiar! Tem que passar pro lado da minha direita! Por causa que os carros vêm com mais de mil, viu? Tem que passar aqui correndo! É! Vamos lá, mostrar pra vocês! Esse peitinho ali, bem legal! Bem interessante, viu? Essa é a aventura! Tem que eu chegar lá e o lugar lá é um pouco escuro, viu? Vendo pela rua Barão de Souza Leão! Vendo pela rua Barão de Souza Leão! Ela não quer dar acesso ao aeroporto do Recife! Devia ter lá uns três quilômetros! Passar pra minha esquerda! E agora eu realmente saí da Orla de Boa Viagem, né? E aqui no caso estou na Avenida Visconde de Jequidão! A principal ligação para a cidade de Jaboatão dos Guararapes, né? E só vai por aqui! Deixa a atenção aqui, ó! E vem carro na minha direita! Poxa! Eu nem pensava que ela ia fazer esse barulho! Colocando as peças novas e já está assim, já! É incrível! A pessoa gosta demais! Mas é qualquer coisinha! Até salina, né? Água do Mar, você acaba com a bicicleta, pô! Pois é! Acaba mesmo! Deixa eu ligar até a lâmpada aqui da bicicleta, pô! Para poder sinalizar, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui! Essa roqueia é um pouco esquisita, né? Caramba! É um cara meio maluco, parece! Um, dois! O cara vem ali falando sozinho, filho! Quem queres quanto para eu te emprestar? Parece que é por aqui, é! Por aqui mesmo! Rapaz, que monte de gente! Passar por esse meio e é agora! Estou na calçada, né, filho? Se estiver devendo, não tenho nada a ver! Deixa eu descer aqui melhor, pai! Vamos acabar batendo em alguma dessas mesas! Aí daqui até lá no final, gente! É assim, é bem interessante, viu? O pessoal coloca esse estrelho, né? Aqui nessa calçada e o pessoal vem todo final de semana! Na sexta-feira, no sábado, aos domingos também! O pessoal gosta de vir para cá! Olha aí! É comendo isso! As pessoas aqui, as pessoas mais familiares, né? Que frequentam esse local! É espetinho! Vendo também é caldinho também, ó! Que delícia, né? Boa noite, meu amigo! Boa noite! Tudo bom? Quer falar para os meus amigos aqui que você vende? O pessoal vinha aqui? É espetinho! Só espetinho! Cerveja? É, cerveja, espetinho, pão de alho, caldinho! E tá por quantos espetinhos desses? Tem a partir de oito, nove, dez, onze, doze! Tem vários sabores! Picanha, alcatra, culé... É, tá bom demais! O senhor tá aqui sempre final de semana ou todos os dias? De sexta a sábado! Ah, que ótimo! Tá certo! Obrigado, viu? De nada! Boa renda para o senhor! Obrigado! Esse aqui é o canal que quiser encontrar no Youtube! Espetinho do escritório! Olha que maravilha! Valeu! É isso aí, gente! Espetinho do escritório! Tá vendo? É bom demais! Aqui você fica na tranquilidade com a sua família, né? E vou divulgando esses pequenos comerciantes! Ah, tem um barzinho legal também ali em cima agora! É novo! Ainda não passei nele, né? Outro dia eu passo! Às vezes dá para passar por aqui! Mas é assim, né? O pessoal aqui não gosta de ficar muito assim na... Muvuca, né? Num barulho! A gente tem esse lugar assim mais tranquilo! O negócio aqui saiu o meu crachá, né? Tá aqui atrás! Se quiser encontrar o meu canal, você vai procurar... O nome que tá no meu crachá! Acho que você tá matando a saudade, né? Você que... Ficou nesse local! Olha aí a preparação! Vinagrete! Pão de alho! Bom! Olha só que maravilha! O pessoal preparando lá! Hum! Cheiro bom! Vai que vai dar para passar ali! Vixe Maria, velho! Espero que dê! Poxa! Fica licença, rapaz! Será que dá para passar por aqui? Acho que dá! Dá! Dá para passar! Vou fazer uma curva aqui! Olha! Obrigado, amiga! Tô fazendo aqui o trabalho! Não dá para passar tranquilo! Obrigado! Vou dar aqui até lá embaixo, mostrando como é que é, né? Tem um posto de gasolina ali, ó! É! Ele fica mesmo em cima de um canal! Canal de esgoto, né? Porque um canal, no caso, é um que passa tudo, né? Não sei se dá para passar por ali, meu querido! Vou tentar passar por aqui, vixe! Vai ser um sacrifício, mas eu vou dar um jeito! Tá quase! Tá quase! Tá quase! Tá quase! Tá vendo? Quantas pessoas! Poxa! É gente demais, filho! Ai, que maravilha! É só mais espetinho, vixe! Hum! O cheiro tá bom demais, né? Que delícia! Mas o acarajé, né? Que eu ganhei, eu não vou comer agora, não! Eu tô com uma barriga cheia e não dá certo, né? Pode nem fazer mal! Ai, ai! Mas obrigado mesmo, vixe, minha amiga! Pelo acarajé! Oxe! É bom demais o acarajé! O acarajé é uma delícia! E assim que eu sair de casa, eu... Tomei café, né? Por isso! O pessoal aqui, é... Aguardando! E a fila tá grande, vixe! Tá vendo? É correria, meu filho! É, correria! O pessoal compra demais! É espetinho, né? Um espetinho, final de semana, com uma cerveja! Eita! É bom demais! É uma delícia! Não dá pra passar por ali, não! Porque tá o trânsito muito grande! Vou tentar passar por aqui! Opa! Boa noite! E o cheiro tá bom demais! Oxê! Pão de alho, espetinho, de carne, de frango, coração... Tá por quanto, minha amiga? Podia falar pra mim aqui? Coração? Sim! Coração tá 9! 9 reais! O bacon? O bacon é 10! 10! E a carne? 10! 10! Tá certo! Só os dias que você está aqui todos os dias ou só final de semana? Não! A gente está em 5 de sábado! 5 de sábado! 5 de sábado! Que maravilha! Tá certo! Obrigado, viu! Isso aqui é o canal que você tem que comprar! Virando Sunberg! Vai aparecer lá vocês! Beleza! Vamos lá gente! É! O movimento é grande! Está bem abastecido! Hummm! Cheiro bom! Olha aí! Tanta gente! Esse no caso é o espetinho! É tradicional, né? Cadê? Licença aqui, meu amigo! O peito é escuro! É! O peito é escuro! Vamos trazer o que aí! É bolo, é! É bolo não, né? É cerveja! Acho que deve ser o petisco ali, né? Acho que sim! Hummm! Está vendo? Não sei se o abraço tem ou não! Está vendo? Não sei se o abraço tem ou não! Está vendo? Não sei se todas as pessoas! Dá uma giradinha para você ver! Por aí! Muitas pessoas aí até pararam! Cadê? Não! Está fechado! E eu pensando que... É por causa do espetinho! Haha! Sim! Olha aqui o nome da rua agora! Fica na rua Professor... Mário de Castro! No caso da Avenida Viscão de Aquitinhon, né? Sentido, Zona Sul! Isso aqui no cruzamento é a Mário de Castro! Boa noite, meu querido! Boa noite, minha querida! Aqui está Gilão de Superg, né? O criador de conteúdo! Da tua noite, da tua tarde, né? Teus horários de lazer! Você chega aí na tua sala, né? Aí você senta aí no sofá! Ou na cadeira! Ou na cama, né? Pode ficar deitado na cama! Pega o controle e... Liga a TV, né? E começa a assistir meus vídeos! E eu fico muito feliz, né? Obrigado mesmo por sua presença! De estar aqui sempre assistindo os vídeos! O grande e importante é a sua presença aqui no canal! Certo? Vamos chegar em frente aí que tá... Muito agitado o marco! Dá pra ir! Agitado! O bicho tá agitado! A natureza com um agino! Tá aqui o homem! Bora lá... Bora a comprar a Confissão Maria! Bora, meu querido! Bora-se embora! Hahahaha! Pessoal do Quiosque, 43 e 44 Quiosque 41, abraço a todos Preparando um pouco, se não é barulho, se preparar tempo já para amanhã Você quer falar o seu nome? Fasco Fasco, né? Um abraço Beleza, vamos lá